Hoje é o primeiro parágrafo de árvores encostados para importar a passagem de eles também. Recua, polícia recua, o poder popular está na rua Recua, polícia recua, queimando na cidade agora é nós Tamo cansado de ouvir a sua voz Quem manda na cidade agora é nós Tamo cansado de ouvir a sua voz Recua, a polícia recua O poder é popular, está na rua Recua, a polícia recua O poder é popular, está na rua Respiraremos naturalmente Ninguém é dono da terra, do aro da sua mente Recua, cada menino que nasceu escravo E achou que a corrente era parte do seu braço Abraçará o mundo como um novo homem E vocês pagarão com pravo Essa é a revolta do sangue escravo Não pouparemos nem os seus filhos Mas os nossos também não foram poupados E antes de serem queimados os filhos Sentirão o princípio ativo do ódio da ira popular Senhores, murder, revolta no ar Recua E aí E aí E aí Obrigado.